Hoje eu queria ser seu espelho Só pra ver como cê chora quando lembra Que o meu beijo é bom Queria ser sua motorista De aplicativo só pra dar aquela risadinha Ouvindo sua lamentação Se você fosse a segurança da boate a falar Pode passar pro VIP, o seu nome tá na lista Já teve oportunidade, mas me fez sofrer E de perto cê vai ver Vai ficar putinho vendo alguém chegar em mim E eu responder Não tenho namorado, moço Eu tô sem namorado, moço É nessa hora que cê vai sair feito louco Se afogar na bebida sem um tostão no bolso E me liga falando, me escuta Eu te amo Me perdoa Não tenho namorado, moço Eu tô sem namorado, moço É nessa hora que cê vai sair feito louco Se afogar na bebida sem um tostão no bolso E me liga falando, me escuta Eu te amo Me perdoa Eu tô sem namorado, moço Se você fosse a segurança da boate a falar Pode passar pro VIP, o seu nome tá na lista Já teve oportunidade, mas me fez sofrer E de perto cê vai ver Vai ficar putinho vendo alguém chegar em mim E eu responder Não tenho namorado, moço Eu tô sem namorado, moço É nessa hora que cê vai sair feito louco Se afogar na bebida sem um tostão no bolso E me liga falando, me escuta Eu te amo Eu te amo Me perdoa Não tenho namorado, moço Eu tô sem namorado, moço É nessa hora que cê vai sair feito louco Se afogar na bebida sem um tostão no bolso E me liga falando, me escuta Eu te amo Me perdoa Eu tô sem namorado, moço Ainda tô escutando um barulho Mistura de esperança e medo Será que o nosso amor tem futuro? Tá respirando por aparelho Coração não quer ver você com outra Eu não me contento com tão pouco Ainda amo tudo Eu já fiz boca a boca e chequei o pulso Sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final Se o nosso amor ainda dá sinal vital Eu já fiz boca a boca e chequei o pulso Sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou aceitar nosso final Se o nosso amor ainda dá sinal vital Sinal vital Ainda tô escutando um barulho Mistura de esperança e medo Será que o nosso amor tem futuro? Tá respirando por aparelho Coração não quer ver você com outra Eu não me contento com tão pouco Ainda amo tudo Eu já fiz boca a boca e chequei o pulso Sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final Se o nosso amor ainda dá sinal vital Eu já fiz boca a boca e chequei o pulso Sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final Se o nosso amor ainda dá sinal vital Sinal vital No escuro da minha vida você foi o sol Nesse mar tão turbulento você foi meu farol Se eu sou o que eu sou É porque você chegou e arrumou A bagunça e o caos Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração Se eu sou o que eu sou É porque você chegou e arrumou A bagunça e o caos Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Deus é muito bom Mandou seu coração Toda minha oração Toda minha oração Ouviu minha oração Não é muito bom Ouviu minha oração Cada você quer fotografia Ouviu minha oração O amor Nada que eu disser vai ser capaz de ir Te impressionar, pois sei que o orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo eu desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado fui eu Não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Já tentei até me relacionar Mas a cabeça dá um nó Outros corpos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer E o fone é que eu sempre volto atrás E sempre todos os sinais me pegam pensando em você Nada que eu disser vai ser capaz de Te impressionar, pois sei que o orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo eu desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado fui eu Não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Já tentei até me relacionar Mas a cabeça dá um nó Outros corpos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer E o foda é que eu sempre volto atrás E sempre todos os sinais me pegam pensando em você Outros cheiros pra te esquecer Você me faz ter medo e te querer ao mesmo tempo Você me faz lembrar Das nossas conversas malucas Do beijo cu e caixa e perfeito Do seu jeito de olhar O tempo passou Tudo mudou E agora você tem alguém aí ao seu lado Diz que quer me ver Desse jeito eu não consigo Mas calma Mas calma Escuta direito o que eu tenho a dizer Se sente saudade Sabe onde me encontrar Naquela varanda Você sabe no mesmo lugar Se sentir minha falta E já souber E já souber o que você quer Eu vou tá esperando na porta Avisa se vier O tempo passou O tempo passou Tudo mudou E agora você tem alguém aí ao seu lado Diz que quer me ver Diz que quer me ver Desse jeito eu não consigo Mas calma Mas calma Escuta direito o que eu tenho a dizer Se sente saudade Se sente saudade Sabe onde me encontrar Naquela varanda Você sabe no mesmo lugar Se sentir minha falta E já souber o que você quer Eu vou tá esperando na porta Eu vou tá esperando na porta Se sentir saudade Se sentir saudade Sabe onde me encontrar Naquela varanda Você sabe no mesmo lugar Se sentir minha falta E já souber o que você quer Eu vou tá esperando na porta Aviso se vier Eu vou tá esperando na porta Aviso se vier Não vou mais me submeter A ficar mendigando amor Cansei de sempre procurar E sempre ouvi desculpas É que o pior de tudo é que eu sempre falo E mudo de ideia e quando eu te vejo Eu me derreto toda querendo teu beijo E querendo seu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos seus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos seus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo E o pior de tudo é que eu sempre falo e mudo de ideia E quando eu te vejo Eu me derreto toda querendo seu beijo E querendo seu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos seus beijos Meu coração que vive em guerra Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos seus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo Eu te amo aos seus beijos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL